O fenômeno da interferência é um fenômeno típico, característico do comportamento ondulatório, ou seja, das ondas. Ele se manifesta sempre que nós superpomos duas ondas, três ondas ou mais ondas. E existem duas manifestações deste fenômeno. O primeiro é que a superposição de duas ondas, por exemplo, pode levar a uma onda resultante de tal forma que a amplitude da onda seja grande em alguns pontos do espaço e a amplitude seja pequena, nula, em outros pontos do espaço. De forma que aqui, às vezes, se trata de a gente observar este fenômeno olhando apenas para a amplitude da onda. Em alguns casos, isso é possível. De forma que o efeito é um pouco visual, no sentido de você observar a amplitude. As ondas do mar, quando duas ondas colidem, a onda resultante acaba sendo uma onda com uma amplitude duas vezes maior, por exemplo. De forma que eu estou falando aqui da superposição, poderíamos chamar, levando a um efeito construtivo, aumentando o efeito da onda. De forma que, no caso das ondas do mar, o que a gente percebe é que nós temos a formação de cristas, regiões onde a onda é mais alta, é mais baixa. Agora, nós estamos falando aqui do efeito da interferência de ondas e que, muitas vezes, a gente pode observar visualmente, olhando para a amplitude. Agora, não dá para observar a amplitude de uma onda eletromagnética, mas dá para a gente observar a intensidade da onda eletromagnética. É possível sempre você dispor de algum arranjo para observar o fenômeno da interferência. Por exemplo, em um tanque contendo água, você pode produzir ondas e é isso que a gente vai observar neste vídeo. Neste vídeo, usaremos uma cuba de ondas, uma haste plana acoplada a um motor com frequência ajustável, uma haste com esferas de plástico e obstáculos feitos com barras de PVC. Iniciaremos ligando o motor, que fará com que a haste plana provoque um movimento vertical na superfície da água, formando ondas planas que são projetadas na tela por meio de um espelho. Se posicionarmos obstáculos de PVC na frente das ondas, podemos observar o fenômeno da difração no qual as ondas tendem a contornar obstáculos formando ondas circulares. Se as peças de PVC forem posicionadas de modo que se formem duas fendas, podemos observar a formação de duas fontes de ondas circulares, uma em cada fenda. Como estas ondas são formadas pela mesma frente de ondas planas, as ondas circulares vão ter o mesmo comprimento de onda e estarão em fase. Assim, a interferência destas ondas podem formar regiões de nós e de ventres, como podemos ver na tela. Podemos notar também que ao mudarmos a abertura das fendas, mudaremos o padrão das figuras de interferência. Outra maneira de se obter interferência das ondas é por meio de ondas circulares formadas por duas esferas de plástico tocando a superfície da água. Para isso, vamos trocar a haste plana por dois suportes com esferas, tocando a água com a mesma frequência. Da mesma forma que as fendas, as ondas circulares formadas pelas esferas vão provocar interferências entre si, formando regiões de nós e de ventres, ou seja, regiões onde ocorrem interferências com esferas destrutivas e construtivas. No caso da luz, esse fenômeno foi observado pela primeira vez por Yang, por meio de uma experiência que acabou ficando famosa, porque, afinal de contas, se tratava da comprovação de que a luz tem um caráter ondulatório. Nós temos aqui, então, duas fendas e a luz incide e nós veremos hoje, vamos demonstrar isto, de que a superposição de ondas provenientes das duas fendas levam ao fenômeno da interferência, aqui observado em termos da intensidade da luz. A intensidade da luz se reflete no que nós chamamos de uma luz forte, uma luz fraca ou ausência de luz. O fato é que, no caso da experiência da fenda dupla, nós vamos encontrar uma forma de observar o fenômeno da interferência acontecendo com uma luz. Fresnel foi um estudioso deste fenômeno e propôs mais dois outros arranjos, o biprisma de Fresnel, por exemplo, ou o espelho duplo. O fato é que nós temos aqui como pensar experiências simples para a gente verificar o fenômeno da interferência da luz, interferência luminosa, interferência ótica. O mesmo ocorre com ondas eletromagnéticas de uma maneira geral. No entanto, vamos observar aqui a formação de bolhas. Neste experimento usaremos um anteparo branco, uma cuba de vidro com água e detergente, um aro recoberto com barbante e uma lanterna de luz branca. Iniciaremos a experiência ligando a lanterna e incidindo a luz inclinadamente sobre a cuba. Em seguida, mergulharemos o aro dentro da água com detergente para formar uma película de sabão. Podemos observar que a luz refletida na película será projetada no anteparo branco. Assim, conforme o líquido escorre, a espessura da película formada no aro vai ficando mais fina. Se esta espessura ficar da ordem dos comprimentos de onda da luz incidente, haverá interferência entre as ondas refletidas na primeira superfície e na segunda superfície da película de sabão. Estas interferências produzem as cores projetadas na tela. Por exemplo, as faixas verdes aparecem nas regiões onde ocorreu interferência construtiva para o comprimento de onda da luz verde. Da mesma forma, ocorrem interferências construtivas para as outras cores. Notamos também que, conforme o líquido escorre, a película vai ficando cada vez mais fina, e as interferências construtivas para a luz visível deixam de existir. Assim, a película vai ficando cada vez mais escura, indicando que está prestes a se desfazer. De forma que este efeito, apesar de ser mais difícil de ser entendido, é uma consequência da interferência da luz. Ele é um pouco mais complexo, porque é claro que, neste caso, nós temos também o fenômeno da dispersão. Mas isso é um outro problema. O fato é que temos aqui formas bastante simples de a gente observar o fenômeno da interferência. Como eu disse antes, ele pode ser observado apenas olhando para a amplitude de algumas ondas. Mas, no caso da luz, isso não é possível. A gente observa a intensidade luminosa, que vai ser definida um pouco depois. O fato é que o fenômeno da interferência acabou sendo utilizado, depois de algum tempo, para construir interferômetros. interferômetros. Agora nós já estamos falando de equipamentos sofisticados. E um desses interferômetros foi utilizado por Michelson e Morley para demonstrar que o éter de fato não existe. de forma que é um trabalho muito importante, historicamente, utilizando interferômetro. Interferômetros são utilizados ainda até hoje. O fato é que este fenômeno é um fenômeno típico, ondulatório e que agora vamos abordar com algum detalhe. Inscreva-se! E aí